Música O Centro de Ciências Rurais foi sede da audiência pública sobre a rotulagem de alimentos transgênicos e agrotóxicos no dia 6 de julho. Ela foi organizada pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Vereadores. Algumas entidades, como o GAPIM, que é o Grupo de Apoio aos Povos Indígenas, DCE, a Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal e Agronomia, nós nos reunimos com mais algumas pessoas e outras entidades para gestionar junto à Câmara de Vereadores, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, para fazermos um debate público, onde possam aparecer os contraditórios. Não um seminário, uma conferência que tem uma outra característica, mas aqui pode aparecer prós e contras, e a gente quer debater porque esse projeto de lei, especificamente, PL 4148, está atingindo a nós, consumidores, o nosso direito à informação. A audiência tem por objetivo trazer para dentro da Universidade o debate sobre o projeto de lei 4148, de 2008, que quer retirar o símbolo transgênico da embalagem dos produtos. A lei foi aprovada em abril deste ano pela Câmara dos Deputados. O símbolo só será obrigatório nas embalagens com organismos transgênicos superior a 1% da sua composição. Então, é uma discussão ampla, mas ali tem duas facetas, né? Uma que é na área da tecnologia, na área da ciência, que eu acho que não podemos parar no tempo, mas também temos que valorizar aqueles que querem produzir sem alteração genética, que são aqueles produtores que muitas vezes traz ainda das suas origens. O palestrante convidado foi Leonardo Melgarejo, representante da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural e da Associação Brasileira de Agroecologia. Vem falar também sobre a mitologia que sustenta uma opinião pública equivocada sobre os riscos que envolvem essas plantas geneticamente modificadas. Fundamentalmente, a mitologia esta se centra no discurso de redução de venenos, quando, na verdade, os transgênicos estão associados à expansão nos agrotóxicos. Essa mitologia também fala em aumentos de produtividade, quando nenhuma planta transgênica foi modificada para aumentar a produtividade. A mitologia também sustenta que os pequenos produtores são beneficiados quando se trata de uma tecnologia que só traz benefícios a ganhos da escala. O fórum também foi espaço de debate para o estabelecimento de diretrizes para a produção orgânica em Santa Maria e o papel da universidade nesse contexto. Nós queremos apontar hoje aqui nessa audiência pública, aproveitando a presença de diferentes entidades ligadas e interessadas nessa área, para que a gente possa dar continuidade a esse processo. Não parar aqui hoje, mas continuar esse processo, para que nós possamos discutir, seja mediante um fórum ou conferência, ou alguma forma, para discutir as diretrizes básicas que possam estabelecer no município de Santa Maria e que essa região uma política de incentivo à produção de base agroecológica. Depois do debate sobre o assunto, será elaborado um documento contendo a opinião dos cidadãos presentes na audiência. Esse documento será enviado para o Supremo Tribunal Federal e outras instâncias superiores. Legenda Adriana Zanotto